Olá, irmãos e irmãs, segundo dia da nossa novena em honra a São João Paulo II. Nos coloquemos na presença do Senhor, apresentando todas as nossas intenções para essa novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia, o nosso tema é a verdade. Ninguém pode ditar ao outro a sua própria verdade. A verdade vence por seu próprio poder. Impor seus próprios pontos de vista torna as relações interpessoais piores, dando origem a disputas e tensões. Assim, uma das condições para manter a paz no mundo é de respeitar a liberdade de consciência dos outros, mesmo que eles pensem de maneira muito diferente de nós. Ouçamos São João Paulo II. A verdade é a luz da inteligência humana. Se desde a juventude a mente humana procura conhecer a realidade nas suas várias dimensões, faz isto a fim de possuir a verdade, para viver a verdade. Tal é a estrutura do espírito humano. A fome de verdade é a sua aspiração e expressão fundamental. Cristo diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Das palavras do Evangelho, estas certamente estão entre as mais importantes. Elas se referem, na verdade, ao homem todo. Explicam a base sobre a qual são construídos a partir de dentro, na dimensão do espírito humano, a dignidade e a grandeza próprias do homem. O conhecimento que liberta o homem não depende apenas da instrução. Mesmo que seja na faculdade, também o pode possuir um analfabeto. Mas esta instrução, como conhecimento sistemático da realidade, deve servir a essa dignidade e grandeza. Portanto, deveria servir a verdade. Neste campo, as palavras de Cristo, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, venha a ser um programa essencial. Os jovens, se podemos dizer assim, têm um senso de verdade congênito. E a verdade deve servir para a liberdade. Os jovens também têm um espontâneo desejo de liberdade. O que significa ser livre? Significa saber usar a nossa liberdade na verdade. Ser verdadeiramente livre. Ser verdadeiramente livre não significa, de forma alguma, fazer tudo aquilo que me agrada ou o que eu queria fazer. A liberdade traz consigo, a critério da verdade, a disciplina da verdade. Ser verdadeiramente livre significa usar a própria liberdade para aquilo que é verdadeiramente bom. Para ser um homem de reta consciência, ser responsável, ser um homem para os outros. da carta apostólica do Papa João Paulo II aos jovens do mundo, por ocasião do ano internacional da juventude, 1985. Oremos. Deus, nosso Pai, diante da igreja do terceiro milênio, se abre um vasto oceano de credos de nosso mundo contemporâneo, crendo em vós, colocando a minha esperança em Cristo, desejo imitá-lo e experimentar o milagre de uma pesca abundante. Vinde em auxílio de todos os cristãos da nossa geração para nos lançarmos nas profundezas da verdade, do bem e da beleza. Fazei do nosso Santo Padre João Paulo II, o patrono da nova evangelização e por sua intercessão, concedem-nos esta graça. Coloque a sua graça, o seu clamor e pedido e também aquilo que o tema de hoje te leva a rezar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos juntos. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua benção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias. Abençoa toda a família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo, semeando o amor. Roga por nós para que sejamos incansáveis e semeadores da paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.